Hoje é o dia que todo mundo prepara aquela ceia de ano novo. A gente estava falando agora, né? Muita gente já está fazendo isso. O pessoal gosta de comer um pernil, bacalhau, tem farofa também, né? Mas olha, tem uma turma que vai fazer uma bela ceia, só que um pouquinho diferente, mais vegetal. Vamos ver a reportagem. Estrogonofe, hambúrguer, coxinha e a tradicional farofa, que não pode faltar na ceia. Além dos pratos principais, tem a sobremesa, bolo e biscoitinho. Tanta coisa boa que chega a dar água na boca. Mas olha, aqui tem uma diferença. Todos os pratos são de base vegetal. É isso mesmo, sem nenhum ingrediente de origem animal. Mas dá para ter uma ceia, sim? Sabendo selecionar bem os componentes, os ingredientes da fórmula da alimentação, acredito que consiga suprir as necessidades, sim. Nós consumimos bastante o alimento orgânico, né? Porque, além de ser bom para a saúde, na verdade, para o planeta também, né? O meio ambiente. Nessa loja, esses produtos estão fazendo um sucesso. Tanto para quem segue esse estilo de vida, quanto para quem está afim só de experimentar. Como o vegetarianismo e o veganismo, hoje em dia, tomou uma grande proporção pela mídia, acabou aumentando os curiosos, né? E até pessoas que... não necessariamente só os vegetarianos, também os curiosos. Querem experimentar coisas novas. Uma pesquisa do Ibope Inteligência mostrou que 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos. E que a procura por produtos veganos tem aumentado. Quem sabe bem disso é o Tiago, que tem um restaurante e trabalha com esses produtos, os encomendas para ceia, né, Tiago? Sim, mesmo. Nós existimos há três anos e meio e, nesses três anos e meio, houve um aumento significativo nessas encomendas de ceia de Natal e de Ano Novo. O pessoal tem procurado mesmo essa alimentação? Acho que mais saudável seria isso? Isso, é mais saudável, sem enlatado, sem industrializado. Então, uma coisa... uma comida limpa, que a gente chama, né? E é realmente uma tendência. Um estudo aponta que 63% da população gostaria de diminuir o consumo de carnes. E olha, a opção não falta. Arroz com lentilha, tabule, brownie, pudim de tapioca, granola salgada e rocambole de soja. E quem preparou todas essas delícias foi a chefe Thalita. Thalita, o legal é que cada um deles tem um significado também, né? Sim, são pratos escolhidos mais, assim, nessa época do ano, porque a lentilha, que tem o mito de trazer sorte no final do ano, tem que comer no Ano Novo e tal, né? O rocambole, que as pessoas, quem tá na transição de parar de comer proteína animal, é uma boa opção, que ele tem um gosto defumado, que a gente faz com berinjela defumada. Então, é uma boa opção pro pessoal que tá parando de comer carne. E nessa época do ano tem um monte de proteína animal nas mesas, a mesa farta. Então, acho que é uma boa opção. Mas e o sabor, hein? Eu não resisti e fiz questão de experimentar. E olha, tá mais do que aprovado. Tá aí, dá pra todo mundo se adaptar e fazer uma ceia, sim. Exemplo disso é a Sibeli, que é vegetariana há 15 anos e levou as filhas pro mesmo caminho. O importante é estar todo mundo junto, a gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre se adapta, a família se adapta ao nosso costume, à nossa rotina. A gente já é acostumado em casa, tá fazendo, faço os pratinhos dela, tudo certinho. Mas segue descobrindo mais sabores, mais temperos, assim, que não precisa necessariamente da carne pra colocar na mesa.